O que você tá querendo? Tá querendo aparecer? Vem cá. Minha filha. Minha filha Vangelinha aí, ó. Com os dentes. Querendo aparecer no vídeo. O que você quer falar? Não tem como colocar música agora. Tá desligado. Tá desligado, daí. Vai lá, faz silêncio que o pai tá gravando. Espera aí, espera aí. E aí, galera, tudo bom? Isso aí a todos. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olha só. Chegou uma encomenda, né? Isso aqui, galera, é mais um headset aí pro canal, tá? Pra minha jogabilidade do dia a dia, né? Eu vou fazer esse unbox aqui e abrir essa embalagem aqui, essa encomenda. Eu não vou falar muito, assim, especificamente do headset, porque eu não conheço muita coisa de headset, né? Esse aqui, pra vocês terem ideia aí, é o meu terceiro headset na vida que eu compro. O meu primeiro foi do Xbox 360. Comprei um headset paralelo, né? Que me serviu muito bem nas jogatinas online aí, os codes da vida, né? Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. E quando eu adquiri o meu Xbox One S, comprei aí um headset original, mas também simplesinho. Mas que me serviu muito aí, né? Já tô com ele há mais dois anos aí, da marca Kenup. Vou deixar o cardzinho aí pra quem quiser ver aí o unboxing dele. Vou deixar no vídeo aí pra vocês aí. Paguei barato nele e durou, hein? Assim, até um ano ele foi muito bem. Depois de um ano ele começou a quebrar, a trincar aquela partezinha de plástico que vai em cima da cabeça, entende? Pessoal, a imagem do vídeo aí, eu acredito que não vai ficar muito boa, porque estou gravando à noite. E com a câmera do celular, né? Câmera da frente do celular. Caixinha humilde, né? Uma caixinha simples, né? Game Note. Game Note. Game Note. Game Note. Game Note. Game Note. Ravit. Ravit. Acho que é isso a marca, né? Ravit. Já vou adiantando pra vocês, assim, que quando eu tava pesquisando ele aí na internet, eu vi um vídeo no canal no YouTube. Um YouTuber falando que é assim. O fabricante dele é como se fosse assim neutro, né? Aí, tipo, se eu sou o dono de alguma marca, eu entro em contato com eles e falo que eu quero comprar, né? E daí eu coloco a minha marca no headset, entendeu? Então é comum você ver esse mesmo headset com diferentes marcas por aí E às vezes você acaba pagando um pouquinho a mais só por conta da marca Que no caso é uma marca mais conhecida e tal O rapaz falou também que é o seguinte A marca pode pedir que faça alguma melhoria no headset Aí também sobe o valor Daí vai de você ver se o pouco que você está pagando a mais compensa Por uma simples mudança Como eu falei, a câmera de celular é frontal à noite ainda Então eu acho que não vou conseguir mostrar muita coisa aqui Manualzinho, né? Quando eu estava pesquisando... Olha, ele funciona para PC, Xbox, PS4, tablet e celular, tá? Como eu estava falando, quando eu estava pesquisando ele aí no YouTube, no Google e tal Vendo as informações dele Tinha um rapaz que fez uma comparação com ele com outro headset do momento aí, né? Assim, em custo e benefício E o que que acontece? Esse aqui ganhou de lavada, né? Ele falou assim que a única coisa que ele sentiu uma pequena diferença foi no microfone, né? Que o microfone desse aqui é destacável, entendeu? Aí ele falou assim que ele perdeu um pouco de qualidade no áudio Porque eu acredito que é isso, né? Que é destacável o microfone, então... Só isso, mas ele falou assim que de qualquer forma ele ficaria com esse em vez do outro Entendeu? Tem um simbolozinho, ele é bem simples, né? Tem os detalhes aqui O microfone, você tira e coloca Entendeu? Você vai jogar, quer bater papo com a galera Você vai e conecta ele aqui, né? Conecta ele aqui, ó Dobra aqui, ó Da hora mesmo, hein? Bonitão Parou de jogar Quer guardar o headset Tira aqui, ó Entendeu? Quer ouvir música? Só usa assim, né? Sem o microfone Cabo aqui, ó Vou ver se eu deixo na descrição do vídeo mais detalhes sobre o headset, tá? Vou ver direitinho na caixa Aqui é mesmo só uma demonstração pra vocês Como eu falei, eu não manjo muito de headset O headset chegou intacto aqui Daqui a pouco vou fazer o teste dele aí Quem sabe umas gameplays E aí eu falo no vídeo, né? Que eu tô gravando com ele No caso aqui, a minha placa de captura Que o áudio não é muito bom, né? Mesmo com... Porque eu não tenho microfone bom Eu tenho microfone de lapela E o meu outro headset também Não deu muito certo gravar na minha plaquinha de captura Esse aqui é o ASICAP 284 Ó, vem isso aqui, ó Adaptador, né? Eu já tenho um desse aqui Entendeu? Eu já tenho um desse aqui Que é pra fone e microfone no caso, né? Se eu for colocar na plaquinha de captura aqui Show de bola Qualquer coisa, galera Deixa nos comentários aí, beleza? Deixa as perguntas aí Que mesmo que eu não souber no momento Eu vou procurar, entender Vou pesquisar pra responder pra vocês aí, tá? Pode ajustar aqui, ó Puxa aqui, ó Outro lado aqui, ó Vem do lado de cá, Lara Vem O que você tá querendo? Tá querendo aparecer? Vem cá A minha filha Minha filha Vangalinha aí, ó Com os dentes Querendo aparecer no vídeo O que você quer falar? Vou testar uma música aqui Não tem como colocar música agora Tá desligado Tá desligado, dá aí Vai lá, faz silêncio Que o pai tá gravando Espera aí, espera aí Muito bom mesmo, viu, galera? Caramba, velho Abafa bem, sabe? Ele abafa bem Tanca bem aqui o som ambiente Vai conseguir ouvir de boa O som do jogo Mesmo que tenha alguém Fazer um barulho externo, entendeu? Top mesmo Show de bola Máquina Coisa chique mesmo, hein? Galera, comprei no site AliExpress, né? Da China Demorou, acho que uns 15 dias Pra chegar, né? Foi postado dia 16 Chegou hoje Dia 27 Fui retirar hoje Dia 27, né? 11 dias aí Da postagem Até o dia que eu fui Retirar ele Nos correios Mais alguns dias aí Da compra, né? Acho que uns 15 dias Não sei se chegou a 20 dias não, tá? Quando eu pesquisei esse headset Aqui no Brasil No Mercado Livre Eu acho que estava 380 370 Eu paguei 180 lá Com o cupom de desconto Paguei 180 Achei bem vantajoso É bem confortável O headset Top mesmo Recomendo Assim de De primeira aqui, né? Pelo que eu estou vendo Mas é isso aí Depois é só testar Espero que Que não dê eco, né? Quando eu estiver jogando Com os amigos aí Não dê retorno Não fico chiando O microfone Que o meu outro Era simplesinho Mas nessa parte aí Ele representou Não, ninguém reclamava Que estava dando eco Estava chiando Onde você aumenta E diminui o volume É O microfone, né? Você muta aqui, né? Pode ligar Para falar Pode desligar Cabinho aqui, ó Grande, né? Bastante Para você conectar Ali na Ou na plaquinha de captura Ou no seu Controle aí Ou no seu PS4 Show demais, velho É isso aí, galera Simplesinho, né? Vem só o manual O headset O cabinho Aqui O microfone Ele destacava, né? Cabinho, tá? Vou procurar Deixar na descrição Do vídeo As mais informações Sobre ele E qualquer dúvida Deixe nos comentários Beleza? Valeu, galera Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau